A nota placa é o trem, de Lacoste e Kenny no arvalho que tem Mas, riqueza é o que as notas não... Gaze? Gaze, tô sangrando. É, sério? É, por favor, faz a boa, faz a boa. Ô, quanto que tá valendo? Tá sangrando? Tô, pai. Fazer fatura, gente. Você te ama, beijo. Beijo nada, filha. 10 mil. 40, 40. Ainda, filha, 10 mil. Paca, paca. Obrigado, você acha que... Você acha que... Tu acha que o Brigado resolve? 10 mil reais, uma gaze. Vamos lá, vamos lá que eu faço a fatura. Pega-te, faz aí, já. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer já, vou fazer já aqui, ó. Faz aí, faz aí, faz aí. É 10 mil, né? Deixa eu colocar o zero a mais, não. Qual é teu passaporte? 115. Com quem? Faz o lucro de colocar 10 mil, não. Não sabe quem quer. De 100 mil. Pau poeta. Ah, tinha que fazer pro Gower, né? O básico. Não, não, não. Ah, 10 mil, 10 mil. 10 mil, 10? Pra mim, não. É. Não vai etiquetar cedo, se elas vão chegar lá e trabalhar. Ixi, você trabalha no quê, Roger? Sai fora. Tá trabalhando esse chinelo. Não tem dinheiro não, pô. Mas nem eu. Minha barriga tá doendo, meu Deus. Tira o lucro da munição, né? Aham. Olha, como é? Saiu subindo o couro da munição. Tá cansado? Tá cansado? É. Tá idio. Vai esconder isso de mim, cara? Nu, minha barriga tá doendo de verdade. Ah, mas é foda, né? Aí, eu não tô com o C4, rapaziada. Hoje é o dia de chorar, viu? por quê porque é um ATM tá dando 100 mil sem material 70 material eu peguei 88 no no caixinho vai ficar aí quem tá pegando a TM então roupa maravilha amém Guilherme isso pensa um banco então ouça gás tá aí hein e que que deu lá o dinheiro lá para lavar com teu cliente dos vinte por cento visão então ele só consegue fazer por vinte e cinco teve uma reunião lá dentro tá ligado então é então não viram pai melhor fazer com o que já tá fechado né Brinks não gosta de fumar ainda mas ela roda assim o que eu sou nossa tá muito diferente cabelo branco e o que ele copia na minha roupa o que eu sou o seu esquema preferido sim agora que eu vim opa é Guga e tu tá feia como sempre ó é meu Deus do céu visão João sabe Yasmin deixa a merda eu tô escoteando agora cadê Gabi não sei bom dia a Katsuki oi filho a K do Flamengo muito barulhento da hora que ele chama ele para aqui para não tá aqui é deve tá vindo aí mesmo chegando a caraca costela mas não tem um péssimo gosto para fazer bonecas viu você é bonitinho aí eu tô com muita sede eu vou desmaiar alguém me dá água pega aqui pega aqui tá achando que é o que é tesão aqui parece um bisou desistiu do vermelho o cabelo maravilha maravilha por acaso depois que eu desisti do meu amor eu desisti de tudo e até do meu cabelo nossa cara cara acaba com a pessoa nossa cara aqui tem mais Sade foi forte é nossa ele machucou até mim velho desisti até do meu cabelo cara desisti da vida também é porque vermelho me lembra coisas aí eu eu acho que eu acho que é do Bracinho viu essa música aí é do Bracinho não vai se escutar aquela música mais ou menos tá ligado que acabou tá ligado pra ficar comigo vocês querem preferir o Scar o Scar Scar vai embora o Bracinho o Bracinho a boca feita velho olha a roupa dele o Scar você você que é oi oi essa música tem a um pouco a ver comigo né fazendo o que é eita eu tô te esperando aqui no jogador jogador caro não ouvir falar no rádio tu quer tá garela aí eu tô mentindo ah não é porque você reclama quando eu falo todo é sério pra ele lá para não sei da onde bom dia tá por você eu ligo para os meus amigos para falar com ele diferente de outras pessoas maravilha é oi Scar você que é analista de cirurgias aí que ficou mais de o seu médico aí é particular ficou mais de três horas fazendo o seu o que que tu acha da roupa da Manu não eu guardei aí no baú acabei de levar o dinheiro não tem mais nada de dinheiro na casa dela é eu acho que tem 7 milhões um bagulho assim aí tem umas armas que tá no rádio lá arma tem arma munição tem um pouco lá visão o dinheiro que tava no baú tá com você na sua casa negativo não tá comigo o bagulho ele tirar esse carro daqui mano que vai dar uma opinião porque tava comigo era lá que pique as gás eu posso ser um pouquinho assim mas a Manu é muito esquisita eu acho que tá com gente aqui ó que mexeu com o que irmãozinha porque minha panturrilha é muito malhada eu consigo cara tá ligado como assim ela mexeu no rosto não véi ela é muito feia ela passa um dedão deixa eu ver mano amiga e calma lá você tá chamando a minha mulher de feia o amor é cego eu já falei que você é a mais bonita da cidade só não acho que tem menina que tá aí não mano não é aquela menina que tava aí ontem também é bonitinho ela é bonita a minha sempre faz mas eu fiquei tão intelectual de óculos eu fiquei tão intelectual olha isso até parecendo para ser tão inteligente mãe é sério sério inteligente onde sua mãe participou de uma pessoa aí e o médico disse que ela teve um dano cerebral meu deus tadinha ainda mas você sabe que você é especial né é ela fica assim as altos espaços assim é o médico disse que é normal entendeu como é que faz aquele assim como é que eu vou ter a vida e eu acho que muitas vezes não tem volta que eu vou ter um medicamento ela importada aí que veio de lá do Japão e conseguiu aí mas eu acho que tinha células-tronco dentro do medicamento é a medicina ou choro da Scarlet sei não qual que é mais o que é mais avançado ou seja ela é uma placa da Manu já era para a placa não é aqui aqui ó eu vi diferente ou o João olha como ele é que seria RP que menina ridícula velho que menina que menina o João e o João o amigo ela pagou 15 reais para trocar aquela placa você acredita ela gastou 15 reais pra trocar a placa dela do carro eu gastei um eu gastei um GF pra trocar a minha acho que não tinha muito porque eu vendi bem pouquinho como é que é? você ouviu o código? eu tô com a fatura eu não sei também não, Willy o que eles tão fazendo aqui? tá, calma aí que eu vou acho que é 2.400.000 tô zoando é zoeira, gente Deus me livre meu pastor pastor, GF é grupo de famílias rapaz, tem umas coisas aí pra falar vamos lá sobre as metas aí a gente vai ter que voltar porque estamos começando a precisar de dinheiro de novo acho que quem deu uma farmada nesse tempo aí e eu, pelo que parece hoje também coitado, olha o quanto tá muito bom o ATMzinho tá dando 100 mil tá ligado? o bagulho assim então vamos focar em fazer essa parada pra gerar muito dinheiro hoje e quem puder fortalecer com qualquer desculpa o roteiro qualquer quantia ajuda tá ligado? tem uma moeda aí pra fortalecer e pode pedir pra mim abrir a fatura que eu tomo o que o Santos faz outra os caras da Grécia eu não sei como foi a treta que vocês tiveram com eles mais cedo mas eles estão querendo um marcado se encontrar com a gente pra resolver no teste esse bagulho tá ligado? daí teria que ver isso bem certo aonde seria esse dente? hum, tá bom não sei ah, mano nós matamos o cara aí na pista matamos na quequê dos caras lá mó bololô ele ele me ligou aí ele falou que quer se encontrar comigo entendeu? eu falei que assim por sozinho não dá pra mim tá ligado? eu vou com mais três e é todo mundo pra ficar na contenção se fosse treta dos caras entendeu? a gente marcava dependendo do que combinasse a gente fazia esse bagulho e dava pra fazer o pet na prova entendeu? no culto você é ungido eu sou bem de boa pra inicio acho que a gente ganha muito fácil tá ligado? eu falei assim que eu visitei a comunidade desses caras um dia aí e não troca não então fazenda fazenda e daria pra gente fazer sabe o que? até talvez um melhor de três tá ligado? tá ligado? a gente faz uma coisa chamava um Samu pegava uma barinha de futebol tá ligado? a que desenha e a gente faz apostado entendeu? pra tirar um money o que vocês acham? pode ser que combinar mano vai ficar combinando o tete é foda a gente vai lá entendeu? se for tete a gente vai foca eles tá ligado? quando vocês vão me namorar eu só animo muito em um tete a treta não vai acabar entendeu? se validar não vai acabar e a gente ainda vai invadir aquela bomba no tete a gente é easy acredito eu é bem suave mas ver como é que fica isso daí em relação com a polícia também e esse é o tete na fazenda? aí tem que ser um local bem longe pra que não dá o tempo de fazer o tete e os coxões não embaçarem tá ligado? quente acho difícil ainda mais esse negócio de força nacional aí 40? sabe miséria a escola vai chegar no tete lá no na casa do tá ligado? lá na ilha eu quero ver eu chegar pra tomar um jatinho aí na ilha é não vai dar pra fazer MD3 vai ser quem morrer morrer tá ligado? ajuda no máximo dos nossos leva pro hospita e fé visão? querem ir lá desenrolar essas ideias agora? ué bora 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 vai gerar uma armada aí? sim meu Deus parece um banho de formiga gente que isso aí tropa tem a ilha também mano dá pra fazer o bagulho na ilha tá ligado? não eu dei a ilha é a ilha quente cadê cadê tua Scar? cadê tu? ué teu carro não tava aqui em cima no baú não? já tá chefe pode ir saindo eu tenho que ir com meu irmão e minha irmã Scar obrigada gente eu só tenho eu só tenho vocês dois cara morreu matei 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 ela matei matei ela matei meu sentimento matei tudo matei tudo não tá tudo morto dentro de mim agora caramba arrependi ter colocado lança vermelha ou tanto? ou tá enquadrado vermelho viu John não mas vou continuar meu lança sempre foi vermelho não sei eu tô ligado por isso que eu parei de colocar mas é por isso que eu vou continuar só pra mim quadrar eu tô se devendo pra ele matar beco diz que cansou de arrepender de namoro mas ele fica dando em cima das minas ué mas ele não tá namorando ele tá dando em cima gadá não é namorado eu também cansei mas eu vou gadá ué gadá pode namorar não pode The Sims não rola mais eu quero ser PV player eu quero ser eu quero ser muito boa na bala é minha meta vou começar a treinar tô falando sério ela encostou no bailão e segue aquela ideia lá viu de quem puder fortalecer na moeda e só dá um salto aonde que você encontrou os cães vou ver agora ela encostou no bailão ó a minha princesinha deixa eu coisar aqui a minha princesinha amanda tá aqui na live ela sempre tá aqui mas ela nunca fala nada princesa você tá aí a do UFC lá do UFC da mandra da mandra da underline mandra boa boa porque eu passei dinheiro sujo confio confio é isso pior que tipo assim velho já era a galera a tchua dando a cavessora mas só hoje já matei um um idiota da faltar deixa eu tá bem rapidinho apresenta pros cria então ela tá sempre na minha live mas ela não fala nada ela ela sempre posta print tá ligado oi se lança surpresa passa aqui na frente como é vocês ela tem um UFC meu é a coisa mais linda da minha vida gente não aguento não sério eu nunca pensei em ter pessoas tipo assim pessoal que acompanhavam eles mesmo que tipo é 100 pessoas não vendo tá ligado mas eu nunca pensei que tipo essas pessoas iriam estar aqui me vendo e não estariam lá tá ligado oi se sabe da comunhão eu tô tomando um pequeno não aguento positivo esse ADM tá atrasando não mano porque as vezes realmente é coisas que tá na regra que não pode tá ligado dá uma olhadinha nas regras e tal daqui a pouco o Theo chega e fala faz um milhão aí essas bagulhas sim verdade eu não aceito não eu não aceito não eu não aceito eu não aceito ai fica ruim tá ligado tá por aqui não eu vou dar uma sugada aqui eu só posso fazer um celular oi? 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 igual você pode passar também oi oi oi? 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 Eu ia precisar de 4 horas a live, e das 4 às 9 pra lá, e das 9 às 3 fica aqui no Hype, que aqui no Hype é pouca ação, né, velho? De noite. Ô, 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 Madu, não tô falando com você, viu, amiga? Que? Boa noite, Madu, como é que tu tá, Maria? Não, tá falando comigo também. Tá, Viogo? Boa noite, hoje tá tensa, hein? Por que, Bruno? Tenta no Bahamas, eu consegui lá no Bahamas, só que lá no Bahamas não tem hora. É isso. Eu sabia que ele queria comprar lá, foi. Qual que é a loja que tá lá com ele? O Godfrey tem que mandar até o Marcel. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto